Um dos caçulas da suburbana de Curitiba foi fundado em 11 de abril de 2013 e agora em 2018 disputa pela segunda vez a Série B. Seu nome? Xabureia Futebol Clube. O Xabureia significa Samurai Guerreiro, é um clã que existia no passado lá e a gente pegou esse nome Xabu Guerreiro, Xabureia Guerreiro. O time atualmente manda os jogos no estádio José Germano da Costa, no Boqueirão, mas já rodou vários campos de Curitiba. O sentimento é de acolhimento, já que o jovem clube está apenas começando. Quando a gente entrou na federação, a gente já teve três lugares de mando. Esse ano no Boqueirão a gente começou lá na Toca do Jacaré, ano passado a gente ficou indo em alguns outros campos, alguns associados aos campeonatos da federação. E aqui nós estamos nos sentindo em casa agora, nós temos um grande apoio aqui do pessoal do Boqueirão e está incentivando a gente para continuar nessa luta. Do início até a afiliação à Federação Paranaense de Futebol, o time disputou vários campeonatos alternativos. Mas como foi o processo e também a ideia de mergulhar de cabeça na suburbana? Foi um processo muito rápido para nós, quando a gente viu a gente já estávamos federados. Nós tínhamos todas as documentações necessárias, mas quando a gente viu a gente já estava dentro. É um mundo totalmente diferente, a gente saiu dos campeonatos da Várzea, nessa transição de 2015 para 2016, até 2016, começo a gente jogava a Várzea, em junho, julho, nós começamos a jogar o futebol semiprofissional, que é a suburbana curitibana. Então, a gente está indo nessa transição, porque tem muitos clubes tradicionais dentro do futebol amador de Curitiba, de 50, 60, até uns quase 100 anos, ou até mais de 100 anos. Então, a gente só está caminhando devagarzinho para buscar o nosso lugar ao sol. Nesta caminhada pela suburbana, a diretoria não está sozinha. Ela conta com o apoio de um grupo jovem, mas muito unido, em busca de um só objetivo, construir a história do Xabureia no futebol amador. A gente está num processo de juntar o grupo, estamos num processo bom, o time se adaptou à nossa proposta, e posso considerar que estamos ao caminho do sucesso. Querendo ou não, o amador do Paranaense é bem difícil, é uma competição que tem grandes jogadores, e atuar no Xabureia, para mim, é, como posso dizer assim, para mim, é me sentir bem com o futebol. É uma equipe jovem, né, eu já tive passagem por outras equipes, então, assim, para mim é mais fácil, mas no nosso elenco a gente tem atletas que são novos, então a gente está passando por essa transição, a gente está num processo de amadurecimento, né, e acredito, assim, que nem esse ano a busca da classificação, matematicamente, então, ela existe, então, assim, a equipe está melhorando, das outras dois anos das competições que a gente tivemos, não é, está bem melhor, e acredito, assim, aos passar dos anos a gente vai melhorar mais a equipe, e a gente vai brigar por mais coisas. Mas não estamos falando apenas do presente, o trabalho do clube está focado também na revelação dos futuros guerreiros. A nossa ideia como direção do clube, está entrando nesse mundo da revelação de atletas, a gente tem uma equipe equilibrada, né, e sempre tem algum outro que se destaca, né, a gente está começando a criar um nome dentro do futebol aqui em Curitiba, alguns outros clubes fora também já conhecem esse trabalho de base que a gente tem, a gente sempre está incomodando aí com a pesadinha. Ainda não tivemos conquistas dentro da suburbana, né, categoria sub-17, mas quem sabe no futuro, aí, com um trabalho mais forte, mais organizado, a gente consiga também ter grandes conquistas, grandes alegrias com o sub-17. A motivação e a perseverança são apenas dois atributos que podem definir os chabureias, guerreiros que lutam dentro de campo por conquistas e o objetivo de crescer cada vez mais com a bola no pé.